Por que eu posso usar esse texto para dizer que para batizar alguém, eu não preciso ser pastor? Para batizar alguém eu tenho que ser pastor? Muitos vão dizer que precisa. Só pastor pode batizar, só pastor pode dar a ceia e só pastor pode dar a bênção apostólica. Mas a bênção não é apostólica? Não, mas só pastor pode dar a bênção apostólica. Ah, é? É. Quem disse? É, é assim. Ok, tá bom. E a gente cresce ouvindo isso. Mas a minha pergunta é, como nós podemos usar esse texto para afirmar que para batizar alguém, não precisa ser pastor? Olha o texto, olhar para mim não vai resolver. Ah, Carlos foi direto na expressão. Ali certinho. O que Pedro fez? Ele lhes... Aparece o lhes aí? Lhes. Aparece o lhes. Ele lhes ordenou ou ele ordenou? Ah, está faltando lhes. Porque na língua grega aparece o lhes. Ele lhes ordenou que fossem batizados. Aparece o lhes, o autus. E não tem variante textual. É isso mesmo. A tradução certa é. E ele lhes ordenou que fossem batizados. Para quem ele está dando essa ordem? Para os três. Hã? Para os três. Para... Com quem ele está falando? Com quem ele está falando? O seis. Ele está falando com os seis. Para quem ele fez a pergunta? Para os seis. Nós podemos recusar água a estes que, como nós, eu e vocês seis, como nós foram batizados pelo Espírito Santo? Nós podemos fazer isso? Eles ficaram quietos. Aí ele lhes ordenou que os gentios fossem batizados. A ordem, tudo indica, foi dada aos seis. Então, o que nós auferimos daqui é que os seis, realizaram, juntamente ali com Pedro, realizaram o batismo dos gentios. E não há indício nenhum de que eles eram pastores. Não. Eles são chamados de irmãos apenas. Irmãos que foram juntos. Não eram seis pastores. Não eram seis presbíteros. Não eram seis bispos. Não. Eram seis irmãos. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque isso quebra a visão sacerdotalista. que entrou para a igreja cristã, vinda da igreja católica. Isso quebra isso. É como se, na visão sacerdotalista, é como se o pastor fosse um sacerdote. Assim como Arão e seus filhos eram os únicos que tinham o direito de ministrar no altar, isso é transportado para a igreja. Como dizem os aliancistas por aí que a igreja é o novo Israel, então o pastor é o novo sacerdote desse novo Israel. Então, assim como o sacerdote levita tinha prerrogativas que o povo não tinha, da mesma forma o sacerdote do novo Israel tem prerrogativas que o povo não tem. Quais são as prerrogativas do sacerdote do novo Israel? Só ele pode ministrar a ceia. Só o sacerdote podia ministrar o altar. Então, só ele pode ministrar a ceia. É o novo Israel. É o novo sacerdote. Só ele pode batizar, realizar ali os banhos rituais que eram realizados ali no passado pelos sacerdotes levitas sob a direção deles. Só eles podem dar a benção apostólica. Se não for pastor, não pode. De onde isso saiu? Da visão sacerdotalista que passou para a igreja católica com a ideia de que a igreja é o novo Israel, que Israel foi rejeitado e agora a igreja é o novo Israel. E essa visão católica e substitutiva que coloca a igreja como substituta de Israel, essa visão passou para o meio evangélico. Nós ainda temos resíduos do catolicismo no nosso meio. Nós saímos do catolicismo. Então, nós temos ainda algumas marcas do catolicismo entre nós. Então, você vê, às vezes, um pastor que tem uma igreja, uma congregaçãozinha, lá no interior, só consegue chegar lá com um jegue. Ele sai da igreja dele, no lombo do jegue, ele viaja o dia inteiro só para dar a ceia naquela congregação. Porque um irmão ali não pode ministrar a ceia. Só o pastor. Então, ele sai no lombo do jegue e viaja às seis horas, dá a ceia e volta. Ele fala, no mês que vem eu volto para dar a ceia do mês que vem. Por que isso? Esse é um dos resultados dessa israelização da igreja que passou para o catolicismo e do catolicismo passou para nós. Não há isso na Bíblia. Não há isso na Bíblia. Se os pastores aqui adoecerem com Covid e chegar o dia da ceia, podemos fazer a ceia? Podemos. Eu vou ligar para um irmão, para um diácono, talvez, ou um outro irmão. Irmão, você pode ministrar a ceia hoje? Os pastores estão todos doentes. Você pode fazer isso? Claro, pastor, eu nunca fiz. Ah, mas você já sabe como que é. Não sabe? Sei. Não é difícil. Só não vai inverter. Não vai dar o cálice primeiro, depois o pão, senão o pessoal engasga. Então, você mantém a ordem. Primeiro o pão, depois o cálice, para descer direitinho. Já partiu de uma ceia que o pastor inverteu. E aí, para descer o pão foi difícil. Então, você só não pode errar a sequência. Ok, pastor. Aliás, isso eu já fiz aqui. Sabe quem distribuiu a ceia aqui? O irmão Kimve. O irmão Kimve ministrou a ceia pela primeira vez na vida aqui, há vários anos atrás. Porque eu não podia vir, porque houve um acidente na Fernão Dias. E não tinha como eu chegar. E sem problema nenhum. Dormimos muito bem à noite. Batizar aqui, no caso. Pode um leigo, entre aspas, batizar? Pode, sem problemas. Batizei três irmãos aqui, alguns meses atrás. O que aconteceu? Eu me machuquei. Eu, batizando as pessoas, eu me machuquei. Até hoje, meu braço está doendo. Eu nunca vou esquecer esse batismo. Porque até hoje está doendo meu braço. Suponhamos que isso aconteça, eu não possa. Hoje, eu não teria como batizar alguém. Eu não teria como batizar alguém hoje. Meu braço não suporta. Meu braço está doendo até agora. Minha esposa já falou, tem que ir no ortopedista. Eu não fui ainda, mas eu vou. Enfim, mas eu não posso batizar alguém agora. Suponhamos que eu fosse o único pastor aqui. Eu poderia pedir para alguém fazer isso? Poderia. Poderia pedir para o Carlos Gondalini, que é fortão, pelo menos grandão. Ele é, não sei se é fortão. Carlos, você pode ministrar o batismo? Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Sem problemas nenhum, ele poderia fazer isso. E quanto a benção apostólica? Não dá nem para comentar, porque isso não existe. Isso existia só na antiga aliança. Não tem esse negócio de o pastor poder, só o pastor pode levantar e fazer assim. Isso é invenção. Não existe isso. Não existe uma oração que só o pastor possa fazer. Não existe isso. Qualquer oração que existe, qualquer pessoa pode fazer. Então, são resíduos aí do catolicismo que vieram para a igreja e não há base nenhuma na Bíblia para eles. Nós nos acostumamos com essas coisas, são tradições, mas não há fundamento nenhum bíblico para isso. Esse texto mostra. Pedro olhou para os seis judeus e disse, olha, batizem esses gentios agora. Dê uma ordem a eles. E os gentios, então, foram batizados. Tchau. 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 Tchau.